Ok, bom, agora o TV Fama vai te mostrar a última cena do ator, a última cena do novo filme que ele estava rodando, Velozes e Furiosos. Olha só o detalhe, ele está num funeral. Coincidência ou não, as primeiras cenas divulgadas do sétimo filme da saga ocorrem em um funeral. Previsto para estrear em julho de 2014, as cenas de Paul Walker durante um funeral no filme vazaram na internet dias antes da morte do ator. Durante a cena do velório, um dos colegas de Brian, personagem de Paul Walker, faz um comentário. Chega de funerais! Segundo um site americano, o filme não será cancelado, mas a data de estreia, prevista para 11 de julho de 2014, será adiada. Grande parte das cenas já haviam sido gravadas pelo elenco, inclusive por Paul. A equipe voltaria as filmagens na próxima semana, mas as gravações foram suspensas. Paul e todo o elenco estava de folga na semana do acidente, por conta do feriado de ação de graças. Não se sabe ainda o que será feito para substituir a ausência de Paul no longa-metragem. A equipe voltaria as filmagens na próxima semana do acidente, por conta do feriado de ação de graça.